Começa com informação falando sobre o motociclista. Morreu depois de se envolver em um acidente com uma caminhonete na BR-376. Isso lá próximo a Maria Alva. Motorista da caminhonete, que presta serviço para Copel, não viu a moto e acabou batendo. As cenas são fortes. A moto ficou destruída e prensada debaixo da caminhonete. O motociclista Marcos Aurélio Toro, de 39 anos, morreu na hora. Ele era mototaxista e estava trabalhando. O acidente aconteceu na BR-376, no contorno de Maria Alva. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a moto seguia pela BR-376. A caminhonete, ao fazer o retorno, teria invadido a pista e atingido em cheio o motociclista, que foi arrastado a vários metros do local. O motorista da caminhonete não se feriu. Ele preferiu ficar em silêncio. Vai o alerta da Polícia Rodoviária Federal para que as travessias sejam feitas com absoluta certeza. Neste caso, vitimou o motociclista que nada pôde fazer. Uma longa fila de veículos se formou na BR-376. Inclusive, este carro não conseguiu parar e bateu na traseira de um caminhão, provocando mais um acidente no mesmo local. Nesse segundo caso, ninguém se feriu.